Coordenador Pilar Sete de Covid-19, Dr. Nilton Ducarmo da Silva, atuou a conferência da imprensa e a sala do Encontro do Palácio das Sinjas, e a segunda-feira de quarta-feira. Nilton atuou a conferência de que a gente faça o público na escola e edifício, incluindo o mercado de Sira. A gente pode fazer uma conferência de que a gente faça o screening para que a gente faça o tempo. A gente pode fazer uma conferência de primeiros. A gente representa os cantores que eles fazem muito tempo, os mercados, os universitários são muito. E o MNBA voltamos a gente voluntariamente. A gente é obrigada também. A gente também dá para a equipe considerada a medida de direita. A gente vai entregar e informar com a gente, mas a gente vai assinar a gente. A gente vai entregar e informar com a gente, mas a gente vai assinar a gente.